Caixa Bacuri Não tem que ser caixa Caixa Bacuri Caixa Bacuri Pra estourar no paredão Tem que ser caixa Bacuri Chope, sabe, no centro da calcaia? Meu patroa, nego, auto, mecânica, vitória! Esses caras tão lançando uma moda pra paredão Dizendo tá estourado essa tal de cachacão Mas eu vou lhe mostrar Que não é bem assim pra estourar no paredão Não tem que ser caixa Bacuri Caixa Bacuri Caixa Bacuri Pra estourar no paredão Tem que ser caixa Caixa Bacuri Pra estourar no paredão Tem que ser caixa Caixa Bacuri Pra estourar no paredão tem que ser caixa Bacuri Caixa Bacuri Caixa Bacuri Pra estourar no paredão tem que ser caixa Bacuri Operadora de 5, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 2, 40 Vem a pensar no bebê do nobre Você vai passar na pegada pra todo o Brasil Vai! Meu parceiro é um todo de maracujá Querem ver o sorvete do planejamento Carneiro no quipom no Iguatú Tamo junto Altíssima caçula E a noite está Olha que cada vez melhor As minhas ervas já Olha que vão dar o nó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa coisa diferente Eu vou dar trabalho numa coisa diferente Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa coisa diferente Eu vou dar trabalho numa coisa diferente Bateu, balançou A noite está cada vez melhor Casinhas vetas já, olha que vão dar o nó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa luta de feliz Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa luta de feliz Eu vou dar trabalho numa luta de feliz Bateu, balançou Eu vou dar trabalho numa luta de feliz O seu sorriso é mais perfeito O seu olhar desce sem jeito O seu abraço apertado Me traz paz O seu beijo é mais do futuro Quando eu beijo Eu preciso Eu preciso Essa vai especialmente O seu abraço Você, 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 você Na mente Muitos para Se tão de repente Que eu te amo Você, você sabe Você é tudo o que eu preciso Vai O meu sangue é mais do futuro Eu vou dar trabalho numa luta de feliz Eu vou dar trabalho Eu vou dar trabalho numa luta de feliz Eu vou dar trabalho Eu vou dar trabalho numa luta de feliz 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 Eu vou dar trabalho Eu vou dar trabalho numa luta de feliz Eu não vai ter 후� Eu vou dar trabalho num frase Quando eu me aromar num человека Eu vou dar trabalho numa luta de feliz O relacionamento do nada E esse nada agora quer você na minha vida Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou O tal de repente Deixou de lado e estreou a puta gente Você mudou Foi pra pior Não deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Refinitei tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Não é novo tempo nem brigado Você pediu pra terminar Agora a Lorina brindicar Meu parceiro Marvazonecinos Papai, tamo junto Acessora pegada ao vivo Repertório novo Vai, vai Bora aqui, suba o cabelo Flavio MF Muximacas E o parceiro Valteca Abraço do irmão Mais um Mais um WESECDs Santa Gara Nossa Chama na bota J.S. Lava Jato Nas cabeceiras tamo junto A gente se moveu A química bateu Só que de repente Deu uma viada E o meu coração Entrou na contramão Quem mandou vacilar Com a pessoa errada Agora estou aqui E pra saber Se não tem um remédio Pra ela não me esquecer Eu bebi E me dei mal Escreva aí, doutor Na pirata hospital Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou Fala que é culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou Que ninguém nunca morreu de amor E que eu não sei viver sem ela Mas a gente se envolveu A química bateu Só que de repente Deu uma viada E o meu coração Entrou na contramão Quem mandou vacilar Com a pessoa errada Agora estou aqui Pra saber Se não tem um remédio Pra ela não me esquecer Eu bebi E me dei mal Escreva aí, doutor Na pirata hospital Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E fala que é culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E diz que o meu coração parou E diz que ninguém nunca morreu de amor E que eu não sei viver sem ela Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E fala que é culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E que ninguém nunca morreu de amor E que eu não sei viver sem ela Pegada nossa Asga É sucesso, é moral Vai, menoquinhas Vai, menoquinhas Vai, vai 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 O SBC Desse milagre Sapazão das relações Tamo jogo É sucesso, é moral Pegada nossa, rapaz Pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Aí, outro ano Já imaginei a gente No lugar de sob medidas Com uma minicópia sua E outra linha O jardim do amor Pra gente cuidar Vem, vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Pra gente dividir a cama E os planos Eu já imaginei a gente No lugar de sob medidas Com uma minicópia sua E outra linha O jardim do amor Pra gente cuidar Vem, vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, vem, vem Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pegada nossa, rapá Chama Dizendo amém É signos do forró Em nome de Dacef Distribuidor da Vicar Ninguém que chá dá Amor, Dico, Jucá, menino Vai Eu disse que ia causar Nutella Criou causar raiz Mas o que tu não sabe Que a história conta diz E viveu de estado Bastado com um namorado Cuidado, cuidado Você pode casar em canada Cuidado, cuidado Você pode casar em canada Cuidado, cuidado Você pode casar em canada E fala que não liga Pra o que o povo diz E fala que não liga Pra o que o povo diz Ei, teu chifre tá criando É raiz Ei, teu chifre tá criando É raiz Ei, teu chifre tá criando É raiz Ele diz que é casa Nutella, que é o casal raiz Mas o Pedro não sabe até a história que ele tá quis Viva de espada, gostando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode estar sendo enganada Fala que não liga pra o que o povo diz E fala que não liga pra o que o povo diz Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando é raiz Ô, Forrazão Matheus Vindo, que xadar Tô junto Matheus, de Vucação e de Itapiúna Léo Cássio, de Monte Castelo Tô junto A louca do chão de Fortaleza